A paradoca da América Latina é que o futuro já chegou e não podemos dizer a esperança que me vou preparar. É uma possibilidade para isso. Existem muitas narrativas e muitas imagens a emergir da América Latina e a gente está num processo de estruturação. Eu acho que uma parte boa de que há tanta necessidade de conteúdo e histórias novas é que não há limite para as histórias. Somos 550 milhões de pessoas que falam espanhol. Ou seja, estamos falando de uma massa enorme. Estamos falando, ademais, de um conteúdo que demonstrou que pode viajar. A oportunidade mais grande hoje em dia para chegar a ser indústria é que, por fim, existe um mercado global, digital. A forma como a gente consegue produzir conteúdo com muito mais velocidade, principalmente contando histórias locais. Eu acho que isso é uma potência. A indústria na América Latina está crescendo um monte, em boa parte por as plataformas. E aí há uma grande oportunidade para os autores, para os escritores e os criadores, que têm coisas diferentes que dizer e coisas particulares que dizer e que podem falar desde lugares muito personales. Bom, acho que uma vez mais o talento e a capacidade de se adaptar. Ou seja, na América Latina se produz com muito poucos recursos e nós, com muito menos, temos a capacidade de fazer coisas realmente geniales. O que é interessante é mesclar-se, ver as diferenças, ver as similitudes e daí sacar sua própria identidade. Eu acho que cada vez mais a concorrência, essa concorrência, só nos enriquece, só vai fazer com que a gente melhore. A brasileira não como minoria, mas como potência criativa, excelência, que vai contribuir positivamente. A América Latina tem uma potência que ainda não foi explorada ou vivenciada num tudo. Estamos em esta encrucijada de mudança de modelo, em que o inversionista e os governos vão entender a oportunidade que há atrás. E acho que é um ponto de não retorno. Um, que esta é uma indústria estratégica. Porque é a imagem do país. Mas também é memória da cultura. E é identidade. Mas, além disso, significa influência no mundo. É um dos melhores vitrinhos para o país. Porque eu sou cinema. As indústrias criativas são indústrias sustentáveis. São verdes. Traem externalidades em imagem do país. Gêneram emprego jovem. Gêneram emprego específico. E são indústrias que tem que apoiar. Mas para apoiar elas tem que conhecer elas. Um peso que se invierte em indústria audiovisual. Que pode redituar entre 3 a 6 pesos. Como um efecto multiplicador. Que vai associado ao benefício de outras indústrias. De turismo. De serviços. Hoteleria. Transportes. Alimentação. Sabemos que, assim como as plataformas, têm vindo a inyectar muito dinheiro à indústria. Digo, na minha área, a indústria do documental se vê bastante beneficiada por isso. Mas também os fondos sempre foram uma parte importante. A ajuda, tanto governamental como de empresas, é fundamental para que o cinema exista. Acho que o que se necessita realmente é a educação. Eu penso que há muita gente que quer contar histórias e que são boas, mas que necessitam essa educação e essa oportunidade e não a têm. Nosso reto é formalidade. Talento. Delante e detrás de cámaras. Recursos humanos. Capacidade tecnológica. Nuestros programas... Digamos, basicamente, la formación ejecutiva é algo que, no mundo dos negócios, está super instalado. Cualquier pessoa que está no mundo, digamos, de la empresa sabe que seus ejecutivos deben formarse de forma continua. E no cinema ou na formação audiovisual, isso não existe. E um pouco esse é o nosso enfoque. É necessário que a capacitação seja contínua durante toda a carreira dos profissionais, que é a única forma que têm de competir. A indústria só vai ser potente, forte e estruturada se tudo estiver na mão da produção audiovisual independente nacional. Eu acho que um desafio é ter vozes mais inclusivas, mais diversas, que se podem incorporar nas filas novas, maneiras de narrar histórias e desde novos pontos de vista. Eu acho que as lideranças também precisam ser negras, porque quando você inverte as lideranças, você faz com que o pensamento hierárquico, de cima para baixo, seja pensado de outra forma. Eu acho que isso também está mudando. Desde o ponto de vista das pessoas que estão nas plataformas, mas eu acho que também cada vez há gente que tem como visões mais amplas e com um compromisso também frente a o que se está contando e fazendo. E hoje as pessoas não querem só saber se quem está na frente da câmera aparece com ela. As pessoas querem saber se quem pensou naquela história de fato tem conexão com as experiências vivenciadas por ela. Sinceramente, para mim, o nosso tempo é agora. É uma oportunidade fabulosa para que a gente possa atrever a contar histórias e muitas são apocalípticas, muitas são divertidas, muitas têm muito humor. A possibilidade de abrirse a novas narrativas, a novos linguagens, a novos gêneros, também é super importante poder contar histórias de terror fantástica, ciencia ficção. Precisamente se amplia o espectro das histórias e das vozes. Na verdade, eu acho que o sonho de toda a região é que esta região produzca para o mundo. Como também uma mentalidade de transformação e comportamento da sociedade através da cultura, da arte, da música e das mais diversas possibilidades de produção de conteúdo. Distingue que somos capazes de fazer muito com pouco e que somos capazes de descobrir ángulos que nos haviam sido negados. Em termos de conteúdo, me interessaria uma indústria que possa abordar temas muito mais plurales e que possa enfocarse em temas da região, documentando o país tão diverso que é, aproveitando todas as temáticas e histórias que de pronto ficam esquecidas. porque há muitas coisas que vão se aplastar e que são muito bonitas, que nos fazem mais grandes. Nós temos que convidar, nós temos que incluir, nós não temos que ter preconceitos. Isso para mim, essa ultrapassagem, fará da gente um cinema muito maior. E eu espero que no futuro, tanto para os homens, para as mulheres que querem emprender na ruta do financiamento das indústrias criativas, seja mais fácil. Cada um como que sempre estava em seu lugar, escrevendo, fazendo sua luta. E agora podemos ver que podemos fazer luta conjuntas e que têm resultados reales. Porque nossas histórias merecem ser contadas melhor. Você não tem que convidar para uma festa. Você convida para a festa, mas você tem que convidar a pessoa para dançar nessa festa com você. É isso. Vamos dançar juntos. E aí